A gente tem o programa Universidade para Todos. Em 2005, eu recebi uma carta e nela dizia que eu tinha sido contemplada com uma bolsa de 100% para cursar uma faculdade particular de medicina, a PUC. Naquela época, a mensalidade custava aproximadamente 3.500 reais e eu não tinha condição nem de passar na porta dessa universidade. Eu entendo que é uma obrigação do Estado, não é um favor do Estado, é uma obrigação do Estado. Mas não tem como não ser grato. Se hoje eu estou aqui de frente para o senhor olhando o seu olho, é porque de alguma forma eu recebi uma oportunidade lá atrás. E todas essas pessoas que estão aqui nas estatísticas buscam receber essa oportunidade também. Então eu gostaria de saber primeiro como o senhor se sente sabendo que tem 3 milhões de pessoas lá fora, 3 milhões de universitários que se beneficiaram com o ProUni e que com certeza tiveram essa transformação nas suas vidas, assim como o Gil, assim como eu e tantos outros exemplos que a gente pode citar. E o que fazer com essas pessoas que ainda estão sendo oprimidas pela sociedade que não permite que elas avancem, principalmente em relação à educação? Ô, Thelminha, eu na verdade é que fico gratificado e fico emocionado de ver pessoas como você e pessoas como o Gil chegar aonde vocês chegaram. Porque o papel do Estado é apenas o de abrir a porta e dar às pessoas a oportunidade de disputar qualquer coisa nesse país. E isso vem da minha formação. Eu fui o primeiro mãe, eu fui o primeiro filho de uma mãe que tinha 8 filhos.